Nosso café executivo de hoje é com Fernanda Gondim, uma empresária que teve uma ideia bem interessante e inovou empreendendo em algo que foi referência para todo o Brasil e você vai conhecendo o programa de hoje. Obrigada, Fernanda, por estar aqui conosco no Valor Profissional. É um prazer receber. Prazer todo meu, Ana. Obrigada a você. Fernanda, eu queria começar falando um pouquinho da sua história até chegar a esse empreendimento que é a Rede Mulheres Empreendedoras. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, como é que você começou a empreender, sentiu necessidade disso? Então, eu fui morar fora, né? Eu passei mais ou menos uns 10 anos da vida morando em outro estado e aí nada dava certo pra mim lá. E eu era vendedora, sempre fui vendedora, sou bacharel em contábeis, mas sou vendedora de coração. E aí eu queria voltar pra Terezinha e eu queria alguma coisa inovadora, né? Eu queria entrar no mercado, todo mundo já me conhecia, mas você passar muito tempo fora pra você voltar é difícil. Aí o que é que aconteceu? Eu comecei a participar lá em Fortaleza de umas reuniões que tinham com empresárias, mas bem voltadas pro lado de social, do lado de coluna social. Inclusive a Patrícia, esposa do Ciro Gomes na época, ela era senadora, participou. Então, me chamou um pouco a atenção do formato que elas tinham, mas achava muito desorganizado. Aí cheguei aqui e fui conversar com o deputado Antônio José Moraes Souza, que pra mim é um mestre, meu guru, né? E conversando com ele e tudo, e aí expliquei pra ele o que eu tinha vontade de fazer. E ele disse, minha filha, eu tenho aqui umas revistas da CNI, que é da Confederação Nacional das Indústrias, e tem uns cafés lá, eu vou pesquisar e vou lhe mostrar. Aí três dias depois eu fui lá e aí ele me mostrou o formato, como seria. E assim eu fiz o primeiro evento, dia 20 de abril de 2011, aqui em Teresina, Mulheres Empreendedoras PIR. Pronto, aí eu queria agora que você contasse um pouquinho do que é essa rede de mulheres empreendedoras. Então, ao longo desse tempo todo, a gente foi aumentando de 12, 15, 28, 30, 40, chegamos a ter 120 num evento, 120 empresárias num evento, né? Aí sentia falta de estar mais junto dessas empresárias, de dar mais apoio pra elas, porque eu já tinha feito em Pretec, já vinha de uma formação do Sebrae, eu procurei bastante me especializar no que eu queria, né? Relacionamento. E aí fizemos um Facebook, muito sucesso no Facebook, e depois fomos pro Instagram, e agora estamos com um projeto que vai ser um projeto que foi uma consultoria do próprio Sebrae, né? Que é o Sebrae Tech, eu entrei nessa consultoria, e aí saiu agora o filho, que é o Portal das Mulheres Empreendedoras do Piauí. E o que é que tem nesse portal? É, o portal, ele vai, é um agrupamento de notícias de todo o empreendedorismo que acontece do mundo, do mercado, da nossa cidade, né? Nós temos 17 colunistas, nós temos uma editora-chefe, que é a Larissa, Larissa Teixeira, e eu fico na parte comercial e na parte de estratégia do mercado, e contratamos uma agência que ela vai fazer a atualização. Então foi fácil fazer, não foi difícil, porque o Sebrae o tempo todo me dando o maior apoio, inclusive até na gestão do portal, de como proceder depois, né? Com o tempo, como é que seria o portal, a gestão, como ganharia o financeiro, né? Então, na realidade, isso é mais um fechamento do que a gente queria para se organizar. As mulheres empreendedoras do Piauí, elas são maravilhosas, tem cada história, tem a Lurdinha da Marreca, que é lá do São João da Baixa Grande, que ganhou o prêmio agora, Sebrae Mulher de Negócios, o prêmio rural, nós temos a Ineide, a Ineide ganhou também, que ela tem luz, som, material de decoração para festas, também ganhou o prêmio do Sebrae, porque o Sebrae tem várias categorias, e nós temos donas de empresa de ônibus, nós temos dona de clínica, nós temos dona de hospital, então é muito diversificado o segmento. E como é que você vê, dentro desse grupo de mulheres empreendedoras, o perfil dessas mulheres? A gente sabe que a gente vive numa evolução de conquistas do espaço feminino no mercado de trabalho, especialmente nos cargos de liderança, nos cargos de executivas maiores dessas empresas. O que você tem percebido, desde quando você criou, e a interação que você tem com essas empresárias, de mudança no perfil delas, do que elas têm buscado em termos de qualificação, de competências? Uma vez a Daniele Carvalho, da D&D, a gente conversando sobre negócios, e aí ela me falou assim, Fernanda, eu não achei muito bom essa evolução da mulher no campo de trabalho, porque ao invés da gente melhorar, né, tipo, ficar mais folgada, não, a gente fez foi trazer mais trabalho pra gente, porque a gente continua tomando conta de casa, continua tomando conta de filho, de marido, da vida deles e agora dos negócios da gente, né? Então, eu acho que nós temos uma visão sistêmica, e não existe a visão da mulher, ela tem uma visão 360 graus de tudo, entendeu? E isso é um pouco diferente da visão que eu percebo no homem. O homem, ele tem um foco mais objetivo, a mulher não, ela já tem um foco mais sistêmico, né? Isso foi maravilhoso, porque a gente se soltou, a gente mostrou que a gente podia chegar e fazer, nós somos organizadíssimas, nós somos planejadas, nós procuramos nos capacitar, que isso é bastante diferencial, quem procura se capacitar hoje, né, no mercado, né? Todo profissional precisa. Todo profissional precisa. E, assim, como a rede, a gente vem trabalhando também o tratamento do corporativo, como você deve tratar o seu cliente, como você deve tratar a amiga que tem um negócio, sempre dá o feedback pras perguntas, pras pessoas, né? Então, a rede, ela tá se qualificando, a nossa rede. Nós já indicamos, gente, só as profissionais da nossa rede. Primeiro, nós nos indicamos, nós multiplicamos nossos negócios pra fora, fazemos propaganda de todas pra fora e criamos, assim, uma liga. Quando uma faz um evento, todas vão, todas parabenizam. Isso é... E, sim, ninguém paga nada pra estar na rede, mas você... Nós temos três monitoras do Sebrae dentro da rede, Então, nós somos assistidas. Eu acredito que nós estamos criando um modelo de profissional pro mercado mais diferenciada. A mulher empreendedora do Piauí. Muito bom. Aí, eu queria te fazer uma pergunta, porque tem gente que tá nos assistindo e que tá lá falando assim, ok, eu sou empresária, mas eu não sou dona de clínica, eu não tenho uma empresa grande, eu não tenho um grande empreendimento, mas eu empreendi, eu coloquei minha vida lá, minhas competências, minha dedicação de tempo, meu negócio é pequeno, mas é com muito trabalho, enfim, ela é empreendedora e de muito sucesso também no âmbito dela. E queria saber como fazer pra participar dessa rede. Pode? Ou tem um perfil específico só a partir disso, ou com essas características? Quem é que pode fazer parte da rede? Não, aí, nós fizemos o seguinte, pra entrar na rede, nós precisamos que você preencha uma ficha, que essa ficha, a gente pegou o modelo do Sebrae, porque lá tem o seu perfil pessoal e tem o seu perfil profissional, o que você faz, você pode ser costureira, você pode ser qualquer segmento, você pode ter. Agora, pra entrar na rede, tem que participar de algum evento, porque nesse evento vai ter essa ficha. Como terça-feira, dia 8 de março, vai ser a abertura do portal do Piauí pro mundo, né? Convidando todas as empresárias do Piauí pra se fazerem presente lá no Sebrae, a partir das 9h30 da manhã, terça-feira, dia 8 de março, e acessar o www.mulheresempreendedoraspi.com.br. Esse é o grande diferencial no mercado que a gente quer colocar, porque nós queremos um espelho, nós queremos mostrar o que nós temos, né? E mulher, ela gosta disso, ela gosta de se produzir, gosta de mostrar o seu negócio, ela é muito caprichosa. E o portal, ele vai ser um espaço pra isso. Pois muito obrigada, obrigada e tenha sucesso no seu empreendimento. Eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aí, que têm vontade, que são empreendedoras, com toda a garra, vão de repente poder se fazer presente nesse evento e participar da rede. É, sim, muito obrigada, eu agradeço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.